Música 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 Vamos lá pro boletão Música Ai que brilho Coisa mais maravilhosa, cara Música Música E ai galera, bora começar o episódio aqui já varando pra entrar no lago, missãozona já cortamos o árvore pra trás e tamo agora quase chegando num lagão aqui top, vamos ver vocês viram ai no episódio anterior que a gente já varou um lago ontem agora a gente ta buscando um pouco mais os lagos porque o rio ta subindo né, ta tendo repiquete então nos lagos a probabilidade do peixe ainda ta um pouco mais ativa, maior por isso que a gente ta apostando um pouco mais nos lagos, vamos ver Deseje-me sorte vamos atrás das assuzões aqui no Rio da Amazônia, bora Música 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 Começando o dia com a borboleta. Aí, ó. Vamos lá, seu borboletinha. Coisa mais linda. Ó, que linda. Ó, que linda. E, borboletão. Bora pra água. Começando o dia aqui com uma pêncilzinha assim, ó, pequenininha, tá? Tamo no repiquete aí. Eu gosto mais de usar iscas menores. Já tive bons resultados e tamo lá. Tamo batendo. Vara 20 libras. Linha 55 libras, tá? É... Fluor 40 libras. E... Bora ver se a gente... Acha o peixão, né? Isso aí, ó. Metanilzinha MGL 151XG. Top demais. Que conjunto que ficou, cara. Ficou espetacular esse conjunto. Bora bater. É isso aí. Ficou espetacular? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, borboletão. Vamos lá, menina. Obrigado. 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 Surubim, velho. Surubim, olha que lindo, cara. Olha que lindo. Não, para chá. Que lindo, cara. Olha que briga esse bicho. Olha que briga, cara. Olha que briga. Que lindo demais. Muito bonito. Bonito demais. Aí, pessoal. Já encostamos aqui. Olha o Surubim, que lindo. Vem cá, menina. Vem cá. Olha a coisa mais maravilhosa, cara. O Surubim. Esse eu nunca tinha pego, não. Pescando tucuna no giro. Olha que lindo. Muito bonito mesmo. Surubim. Olha a marca. Olha o bicho. Bonito demais. Olha o gigzão do Carlinho aí, olha. Abre a boca aí, cara. Olha. Lindo demais. Vou tirar uma foto dele agora. Pegando moletinho. Aí, pessoal. Vou mostrar o Surubimzão lindo aqui, olha. No gig do Carlinho. Olha o gigzão. 18 gramas, anzol 5 barra zero. Cozinha top. E olha o meninão aí, olha. Que lindo. Olha aí, olha. Maquininha linda. Soltar o bicho. Dá aqui o pé, menina. Sejam bem-vindos ao almoço na barranca da pousada Rei da Amazônia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, galera, primeiro ponto pós-almoço. Bora pegar a traia aqui e começar batendo essa pompona aí, top. A gente entrou agora aqui em outro lago. Hoje foi o dia do almoço fora, então ficamos lá, confraternizamos com a galera e tal, trocamos uma ideia. E já saímos agora, tá um sol. Que os próprios caras que moram aqui, os guias, todo mundo tá morrendo de calor. Um solzão. E particularmente é o jeito que eu gosto de pescar na Amazônia. Eu acho que o peixe se adapta muito melhor que esse sol pra comer, pra caçar, pra bater na hélice. E é o que a gente vai fazer. Então, daqui pra tarde, ou enquanto durar esse solzão brabo, que tá calor demais, eu vou bater a hélice aqui até cair o braço. Aí na troca bate com o que sobrou. Bora! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pancada no sarassara. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.